Tô bem fake, ó nega 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 Eu tô bem feio, nigga 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 Eu tô me esquivando Os ôneus especiais Toma de rua Os ciclos racionais Eu esquiva, nigga Eu tô bem feio, 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 nigga Eu tô feio, nigga Eu tô feio, nigga Eu tô feio, nigga Eu tô bem feio, ô nega Dos encontros racionais Eu tô me esquivando, ô nega Eu tô me esquivando, ô nega Eu tô bem feio, 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 nega